Olá, você que acompanha as redes sociais do portal AM1, a nossa equipe de reportagem volta ao vivo com mais informações sobre as eleições de 2022. E desta vez com informações para você que não compareceu às urnas nesse domingo e quer participar das eleições no segundo turno. Mesmo que você não tenha ido ao seu colégio eleitoral para votar nesse primeiro turno, você pode sim comparecer no segundo turno, mas o título de eleitor precisa estar regularizado. Isso ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral trata cada turno como uma eleição diferente. Dessa forma, o eleitor pode votar se estiver em situação regular com a justiça eleitoral. O título só é somente cancelado quando o eleitor falta por três eleições seguidas e não justifica a ausência nem paga a multa. Já a suspensão ocorre quando não há o cumprimento do serviço militar obrigatório, condenação criminal transitada em julgado ou condenação por improbidade administrativa. Caso o eleitor não tenha votado no primeiro turno, deve apresentar a justificativa à justiça eleitoral em até 60 dias. Ou seja, como o segundo turno ainda é este mês, no dia 30 de outubro, o eleitor pode votar no segundo turno, mesmo sem apresentar a justificativa à justiça eleitoral. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno é até o dia 1º de dezembro de 2022. Já a ausência no segundo turno deve ser justificada até o dia 9 de janeiro de 2023. Para mais informações, você acompanha as nossas redes sociais ou você confere no site amazonais1.com.br. Eu sou a repórter Camila Duarte para o portal AM1 nas eleições de 2022. Eu sou a repórter Camila Duarte para o portal AM1 nas eleições de 2022.